Olá pessoal, aqui é o professor Flávio Coutinho e essa é uma aula do curso de Jogos Digitais do Cefete MG. Nela a gente vai falar sobre renderização em tempo real, mais alguns assuntos, uma segunda parte, sobre esse tópico. O primeiro passo é a gente assistir esse vídeo sobre efeitos visuais, que é uma aula de computação gráfica, esse vídeo que apareceu aqui. E ele precisa ser visto primeiro do que os outros dois tópicos, então eu sugiro que você interrompa esse vídeo, vá assistir o outro e depois volte aqui. Depois a gente vai falar sobre como desenhar árvores, vegetação, grama e etc. E também sobre uma técnica que chama sombreamento tardio ou deferred shading. Árvores e vegetação. Conseguir desenhar isso de maneira realista é bastante importante para verossimilhança de uma cena. E tem um problema que é o seguinte, um galho de uma árvore tem muitas folhas e a árvore tem muitos galhos. Em cada fiapinho de grama, imagina se a gente tiver que desenhar isso tudo individualmente. Então tem que ter formas específicas para a gente poder conseguir desenhar vegetação e árvores de maneira satisfatória, realista e em tempo real. Uma forma que existe desde sempre para a gente desenhar grama e vegetação, arbustos, árvores e etc. É utilizando sprites ou billboards. Para a gente desenhar grama em particular, a gente pega uma textura que representa vários fiapos de grama, ou uma moitinha de grama. E aí a gente coloca, aqui podem ser sprites, três sprites entrelaçados, cruzados, fazendo esse ângulo aqui. Ou então, utilizando essa outra configuração aqui. E isso aqui vai ser uma moitinha de grama. Para a gente desenhar esses caras, a gente tem que desativar o backface curling, que é aquele descarte do lado de trás dos polígonos. Normalmente a gente não está interessado no lado de trás dos polígonos, a gente não quer desenhar nada. Nesse caso aqui eu quero desenhar, porque se eu estiver olhando para o lado de trás da grama, eu quero continuar podendo visualizar essa grama. Para a gente ter a sensação de alta densidade de grama, a gente pode pegar e colocar várias moitinhas, umas bem próximas das outras assim. E para aumentar o realismo, a gente pode implementar também uma animação procedural de movimento da grama de acordo com o vento. A mudança de posição da grama vai acontecer apenas nos vértices de cima e não nos de baixo, porque os de baixo estão presos na terra. E a gente pode fazer essa translação desses vértices, o movimento desses vértices, alterar ao longo do tempo, utilizando alguma senoide. Justamente para a gente ter a sensação de que o vento passa, aí ela inclina, depois ele reduz a intensidade e ela volta um pouquinho. Dá para fazer coisas bem realistas com baixa complexidade. Só que hoje em dia o pessoal está podendo cada vez mais pagar mais caro, entre aspas, para poder desenhar a grama. Cada fiapinho é um objeto tridimensional com alguns vértices, que é esse cara aqui. São sete vértices que compõem cada fiapinho desses. Neste link aqui vocês podem ver o tutorial deste Royston, explicando como que ele criou essa cena. Mas basicamente ele envia para o pipeline uma malha poligonal, em que cada vértice dessa malha representa um fiapo individual de grama. Então ele pode mandar essa malha super dividida, com muitos vértices, igual está aqui, ou ele pode mandar essa malha com poucos vértices assim. Dentro do pipeline, no estágio de geometry shader, cada vértice é transformado em outro set, que são exatamente esses aqui que compõem o fiapinho. Cada fiapo tem tamanho e orientação aleatória, porque assim é na vida real. E para poder controlar essa densidade, uma outra etapa do pipeline, que chama Tessellation Shader, pode subdividir essa malha mais ou menos, sendo que para malhas mais subdivididas, a gente tem mais vértices que vai gerar mais fiapos, mais próximos um ao outro. O resultado é bastante bonito. Para as árvores. Quando a árvore está muito distante, a gente pode renderizá-la como um impostor, ou como um billboard mesmo. Por exemplo, árvores que estão em locais inalcançáveis pelo jogador. Elas estão muito distantes, então não tem por que você pagar o preço de renderizar algo custoso. Agora, quando a árvore está próxima, a gente separa ela numa região sólida, utilizando uma malha poligonal para os troncos e para os galhos mais grossos. E para a folhagem, a gente utiliza sprites. Folhagem e galhos mais finos. O exemplo aqui. Então, nessa árvore aqui, a gente tem o tronco e esses galhos mais grossos aqui são geometria mesmo, são triângulos. Agora, esses galhos fininhos que tem aqui, a gente está utilizando sprites. Uma árvore que não está seca ficaria mais ou menos assim. No último tópico, vamos falar sobre uma técnica de renderização que chama sombreamento tardio. Em inglês, deferred shading, mas também deferred rendering. Ela é uma forma diferente da gente utilizar o pipeline gráfico para poder gerar as imagens e a gente vai ver exatamente como. Por que precisamos disso? Bom, o pipeline tradicional tem um problema. Assim que a gente renderiza uma cena, a geometria, os vértices são enviados, o pipeline adentro, e aí ele vai calcular as posições dos vértices transformadas, depois vai determinar a cor de cada vértice, depois a cor de cada fragmento. E a gente sabe que essa parte de colorir uma cena de acordo com as fontes de luz pode ter um custo alto. Se a primeira parte é o gargalo, a gente vai ter O do tamanho da minha geometria, da quantidade de vértices. Mas se o meu problema está na colorização, aí eu vou ter a quantidade de fragmentos vezes a quantidade de fontes de luz da cena. Isso aqui é um custo elevado, especialmente por causa disso. Mas ainda, se a gente considerar uma cena como essa aqui, nessa cena aqui, se eu for pegar esse personagem aqui, esse pixel aqui da bochecha dele, ele possui o fragmento da bochecha desse personagem. Mas atrás desse personagem tem outra coisa, e aí tem um fragmento nesse pixel dessa outra coisa, que nem está aparecendo. Atrás dessa outra coisa tem outra coisa ainda, que aí vai ter um fragmento lá, que não vai contribuir para a cor desse pixel. E pode ter várias coisas uma atrás da outra. No pipeline tradicional, a gente está determinando a cor de cada um desses fragmentos, mesmo que eles não vão contribuir para a cor do pixel no final. Isso é um desperdício, especialmente considerando que é caro. Então o pessoal propôs o sombreamento tardio, cuja ideia é renderizar a cena em dois passos, em vez de um passo só. Da primeira vez, a geometria é enviada para o pipeline, e ela vai ser desenhada sem olhar nada de iluminação. E a gente não vai colocar o resultado dessa renderização na tela. A gente vai colocar isso numa textura. Na verdade, não em uma textura, mas em pelo menos quatro texturas separadas. A gente vai ver por que quatro no próximo slide. Aí no segundo passo, a gente vai mandar desenhar de novo apenas um quadrilátero do tamanho da tela, e ele vai ter aplicado nele quatro texturas diferentes, ou mais, que são as que foram geradas no primeiro passo. Nesse momento, essas quatro texturas vão ser combinadas, e a gente também vai considerar as fontes de luz para poder gerar a imagem final. Se eu tiver uma cena com mil vértices, por exemplo, os mil vértices são enviados para o pipeline no primeiro passo, e aí a geometria é rasterizada, sem cálculo de iluminação, faltou 100, para texturas. Esse buffer que armazena essas quatro texturas, a gente costuma chamar de G-buffer, G de geometria. Aí no segundo passo, essas texturas do G-buffer, elas são enviadas de novo ao pipeline, que vão ser utilizadas num único quadrilátero, do tamanho da tela, e lá no Fragment Shader, ele vai combinar essas quatro texturas, e também considerar as fontes de luz para poder determinar a cor de cada pixel, gerando assim a imagem final. Mas o que são essas quatro texturas? O que é esse G-buffer? No primeiro passo que a gente está gerando o G-buffer, a gente vai renderizar a cena uma vez, só que em vez de gerar uma imagem, vai gerar essas quatro aqui. Essa primeira imagem, ela é a imagem de profundidade, ou seja, a cor de cada pixel indica a distância desse pixel, ou do objeto que está nesse pixel, mais próximo da câmera, até a câmera. Nesse caso do jogo Killzone aqui, é um G-buffer, só que ele está invertido, porque o preto é distante, e o branco é próximo, que é meio esquisito. Mas tudo bem. A segunda textura aqui, foi as normais dos objetos em cada pixel da cena. Uma terceira textura, eu estou colocando a cor das texturas apenas, sem nenhum cálculo de material, de iluminação e etc. E essa quarta textura de brilhosidade, ela também é em escala de cinza, e ela vai mostrar o quão polido é o objeto em cada pixel da imagem. Então, se eu tenho pixels bem claros, essa região aqui, quase branca, ela é bastante brilhosa, ou seja, reflete bastante luz. Novamente, não estou calculando nada de iluminação aqui. Isso aqui tudo é informação do material. Se no próximo passo, que é quando eu vou verificar as fontes de luz, não tiver luz nenhuma na cena, essa imagem aqui não vai ter utilidade nenhuma, por exemplo. Então, não calculamos iluminação ainda. É só no segundo passo. Aqui a gente tem a imagem final. Esse segundo passo, ele é a combinação das quatro texturas do G-Buffer, e a consideração das fontes de luz da cena, para poder determinar a cor de cada cena, de cada pixel. Essa técnica tem uma vantagem muito legal, que ela permite a gente utilizar muitas fontes de luz. Na renderização tradicional, a gente está limitado ali a um número bem baixo de fontes luminosas, exatamente pelo custo que tem cada fonte luminosa na cena. Mas, neste caso aqui, como a gente considera as fontes de luz apenas nesta etapa, ou seja, uma vez para cada pixel, eu posso ter um número muito maior de fontes de luz. Neste exemplo aqui, a gente tem que esses três negocinhos aqui, esses três olhos do personagem, são fontes de luz, cada um deles. Só que são fontes de luz fracas, que estão iluminando apenas a vizinhança desses pixels. Então, como não tem nenhuma fonte de luz próxima a esse pixel aqui, eu não preciso considerar esses caras aqui, porque o raio de atuação deles é baixo. E como eu estou calculando a contribuição das fontes de luz só na segunda etapa, a complexidade de gerar a minha cena, então, é da ordem, do tamanho da minha geometria, ou então, da quantidade de fontes de luz multiplicada pela quantidade de pixels que eu tenho na imagem. A diferença aqui, que a gente tinha para a renderização tradicional, é que eu tinha geometria também, mais fragmentos vezes fontes de luz. Na renderização tardia, eu tenho geometria mais pixels vezes fontes de luz. Qual que é a diferença? Nesta cena aqui, eu tenho muito mais fragmentos do que eu tenho pixels. Se essa imagem tem 300 por 300 pixels, essa é a quantidade de pixels que eu tenho. Só que ela pode ter muitos mais fragmentos para eu determinar a cor, caso eu tenha objetos sobrepondo os outros, que é exatamente o caso aqui. A desvantagem dessa técnica é que é bastante complicado você lidar com objetos transparentes. Aí, nesse caso, o que o pessoal costuma fazer é utilizar uma renderização híbrida, que é meio tradicional e meio deferred, ou tardia. O que a gente pode fazer com isso? Por exemplo, o jogo Trine, cada coisinha luminosa que a gente está vendo aqui é uma fonte de luz. Então, tem muitas fontes de luz nessa cena. E para a gente conseguir fazer isso, eles estão utilizando o sombreamento tardio. Isso é tudo que a gente tinha para essa aula. Muito obrigado pela atenção.